E existe agora um outro terraplanista, o terraplanista da economia, que é o Paulo Guedes. Hoje nós tivemos a prévia do PIB, 14,1% negativo, e o ministro Paulo Guedes vem receitar outras medidas ultraliberais em plena crise econômica, e não me venha dizer que ela é só por causa da pandemia, porque o pior do mundo na crise da economia é o Brasil de Paulo Guedes e de Bolsonaro. E ele hoje falou em retornar à CPMF, fazer contrato de trabalho por hora e não por mês, acabando inclusive com o décimo terceiro e um terço de férias, os direitos trabalhistas, e volta a falar em capitalização da Previdência, ou seja, privatização do sistema público brasileiro. São três granadas atômicas que ele quer julgar contra os trabalhadores brasileiros. Ou seja, o governo Bolsonaro enfrenta a pandemia de modo errado, causa genocídio, faz charlatanismo e na economia. Paulo Guedes quer que o modelo ultraliberal continue valendo após a pandemia, o que vai levar ao agravamento da crise econômica e da crise social. Presidente, nosso povo passa fome. A pandemia é coisa séria, não é gripezinha. E este governo continua assistindo isso de braços cruzados. Tem que vir até o plenário desta casa, o ministro da Saúde, explicar por que ele assiste passivamente. Isso desmoralizando, inclusive, as forças armadas brasileiras. E tem que afastar esse Paulo Guedes, porque senão a crise econômica será fatal. Fora Bolsonaro, impeachment já é a única solução que nós temos para o país.